Oi! Oi! Opa, Tinho! Sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje eu sou aqui no Skate Ring, no Roblox. Gente, socorro! O que tá acontecendo comigo? Meu Deus, não cai, Tanasha, não cai! E hoje a gente vai fazer aqui o evento das pizzas, que é o Pizza Party. Então, gente, a gente vai ter que achar pelo mapa oito pedaços de pizza. Aqui, ó, a gente vai ter que achar oito pedaços de pizza E a gente vai ganhar um chapéu, eu acho que é uma coroa de princesa, gente Isso aí Então vamos lá, pessoal E se você gosta de Roblox, não se esquece de deixar o seu like fantástico Gente, olha só, dá de assinar o nome aqui, eu vou assinar o meu Vou assinar, ah tá, eu quero, eu vou deixar aqui, ó Gente, assinei meu nome Então, pessoal, eu já tava jogando e eu já achei as pizzas Então, eu vou mostrar mais pra vocês Mas se vocês quiserem vir jogar antes de assistir o vídeo Pra vocês mesmos acharem as pizzas, podem vir, tá bom? Então vamos lá, as primeiras pizzas eu vou começar por aqui, ó Tá vendo aqui o início, gente, ó, dá de passar por aqui Ah, e tem aqui o Ícaro, pandinha, um beijo, Ícaro Ó, gente, aqui está a primeira pizza É só você clicar que você já consegue, tá? Nunca cliquem nessa carinha Porque a primeira vez eu vou clicar, vocês não sabem o que aconteceu Adivinha, eu explodi, sério, gente Eu levei um susto na hora, que vocês não tem ideia Mas bora lá, gente, olha aqui, o que vocês acharam do meu patinho de pizza, hein? Olha só, super arrasador E aqui está a outra pizza Já temos duas pizzas, gente Eu amo pizza, esse evento é pra mim mesmo Esse evento é... é para mim, para todos que gostam de pizza Ó, gente, aqui, vocês viram que ali tinha a segunda pizza A próxima está meio que aqui na recepção, ó Uh, temos três pizzas Olha o tanto de patinhos que tem, né? É tipo uma manutenção aqui, né? É tipo uma manutenção Só que tem desses quadros de rosto que tem pelo mapa, né? Mas ok Gente, quem eu me lembro também tem uma pizza ali na lanchonete Então vamos lá Aqui, ó, o café Gente, aqui tem uma pizza linda e maravilhosa Ai, eu amo pizza, gente Agora a gente está com quantas? Com quatro, eu acho isso? Se for quatro, só falta mais duas Vamos lá Olha aqui, gente Esse lugar de patinação é muito legal Ó, aqui pra vocês acharem a próxima Vocês vão subir aqui Meu Deus, gente Então a gente está andando lá do outro lado Dá pra vocês irem pelo lado mais difícil? Dá, mas é mais fácil por aqui Porque aqui já tem o negócio pronto Já tem uma escada, né? Então é bem mais fácil Gente, se minha voz estiver diferente É porque eu ainda estou meio gripada Ó, aqui está a próxima Ó, esses monstros aqui Eles também estão procurando Só que eles vieram pelo lado mais difícil Bom, eu não sei onde é que tem mais Eu acho que aqui no arcade tem Então vamos aqui, gente Olha esses quadros de rosto Que bonito Eu amo esse rosto do Roblox Esse aqui também Bem que podia, né? Ter esses rostos bonitinhos De graça ou pra comprar, sei lá Vamos lá Aqui, gente No arcade Tem essa escadinha Tá vendo? É só vocês subirem Que vamos achar A próxima pizza Aqui, ó Uh, pronto E agora Deixa eu me lembrar Onde é que está a próxima Deixa eu mandar Oi A próxima A próxima Que eu me lembre Ah, ali, ó Ali, ó Gente Dario Está brilhando Está aqui embaixo Desse negócio, né? Dessa rampa Então vamos pegar Aqui Pronto E, gente Eu não sei quanto já foi Se foi cinco Ou seis Mas Que eu saiba Tem uma lá Então vamos pra de lá Qualquer coisa Se eu lembrar Se eu lembrar Que tem mais uma Eu acho Pra vocês, tá? Mas vamos lá Gente Esse patinho É muito bonito Eu vou ir correndo Pra ser mais rápido, né? Porque é só clicar em shift Aqui, gente Está a última Eu acho Pizza Deixa eu ver se é essa Acho que é a gente Não sei se tem algum lugar Que dá pra ver Onde é que está E eu não ganhei A bad Porque eu já joguei Sabe, gente? Eu tô mais Mostrando pra vocês Onde é que está E tudo mais Mas tentem jogar Antes Agora já está demais Também, né? Gente Eu acho Que eu já achei Todas as pizzas Se eu não me engano Eu acho que é isso E, pessoal Pra comemorar Que a gente achou Todas as pizzas Acho eu Se faltou alguma Vocês comentam aí pra mim, tá? Mas que eu acho Que é todas essas mesmo Vamos dançar aqui Na pista de dança Na verdade Andar de patinhos, né? Enfim Deixa eu ver uma dança Uh Gente Olha só Eu dançando Eu dançando Tá Gente Agora Eu vou colocar Lá no meu avatar A coroa Que vocês ganham de graça Pegando todas essas pizzas Então eu já volto com vocês Gente Olha só Essa coroa Que diva Que diva e maravilhosa Eu coloco por cima Da toca de panda mesmo Porque Quem conhece eu Sabe que eu raramente Tiro minha toca de panda, né? E olha só que bonito, gente É tipo um chapéu de aniversário Misturado com coroa Enfim Eu achei super legal, pessoal E se vocês gostaram do vídeo Não esquece de deixar o seu like De se inscrever Manda esse vídeo pra um amigo Que ainda não sabe onde é que tá as pizzas E ele, né? Não sabe procurar Não quer procurar Manda esse vídeo pra ele É isso Beijão e fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau